Música Superior Tribunal de Justiça indefere a liminar para anular investigações sobre fraudes na venda de equipamentos contra a Covid-19 no Recife. Na liminar, indeferida pelo presidente do STJ, ministro Humberto Martins, foi pedida a anulação de diligências autorizadas pela Justiça em relação a três pessoas investigadas por suposta participação em fraudes na venda de ventiladores pulmonares para o enfrentamento da Covid-19 no Recife. O grupo foi investigado pela Operação Apneia, que apurou possíveis irregularidades na aquisição dos equipamentos pela Prefeitura no início da pandemia. Segundo o Ministério Público Federal, as empresas envolvidas nas negociações possuíam débitos superiores a R$ 9 milhões com a União e teriam se utilizado de uma microempresa fantasma para firmar os contratos com o Poder Público, que chegaram a R$ 11,5 milhões. Mas a denúncia do MPF não foi recebida diante do reconhecimento da incompetência da Justiça Federal em Pernambuco e o caso foi remitido para a Justiça Estadual. A defesa impetrou abre as corpos no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, alegando que apesar do reconhecimento da competência da Justiça Estadual de Pernambuco, várias medidas cautelares, flexibilizando direitos fundamentais dos investigados, determinadas pela Justiça Federal, foram mantidas no processo. O TRF-5 extinguiu a ação de abre as corpos sem resolução do mérito e no STJ, a defesa insistiu que deve ser declarada a nulidade dos atos praticados no curso das investigações, devido à suposta violação do princípio do juiz natural. Para o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, a discussão pretendida pela defesa se confunde com o próprio mérito do habeas corpus e não foi verificada flagrante ilegalidade que justificasse a atuação da corte durante o plantão judiciário. O caso será analisado pela 6ª turma.